Fala pessoal, esse é o Nerd Informa, um videocast sobre saúde, esporte e nutrição e esses são nossos cortes. Se você quiser assistir o vídeo na íntegra, o link vai estar na descrição. Não esqueça de seguir o nosso canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Vem comigo. Você tem alguma lesão? Não, eu nunca tive lesão séria assim. Ó, bate na madeira. Eu tive umas... Ela tem 23 anos. É, sim, sim. Eu tive algumas dorzinhas no joelho, igual eu tava falando pra ele agora há pouco, mas com fortalecimento eu já tô melhorando. Mas era questão de cartilagem, não era lesão, lesão. Mas a gente tem muita lesão assim de... Por exemplo, eu soquei lá, soquei a mão do menino e eu tenho uma machucada aqui que não conseguia nem encostar em nada com a mão. Aqui eu não sei se tá quebrado, eu preciso enver, inclusive. Já quebrei o nariz cinco vezes. Jura? É. Caraca! Os dedos, eu descobri... É, ele tinha o dedo dela, né? Ah, não, é torto. Eu fui... Quando eu fui tirar a ressonância dessa mão, eu descobri que eu já quebrei esse dedo e nem sabia. Já quebrei o outro dedo também, a gente tem muito disso. Mas lesão, lesão... Eu só, sei lá, estiro a posterior... Ah, essas coisas mais musculares. É, mas nunca tive nada. São lesões, quando você já é trinta anos, você vai falar, ah, eram lesões. É, mas... São lesões que estão hoje em dia. Não de romper um ligamento, por exemplo, nunca tive. Sim, sim. Essa lesão da sua mão aí, ó, é uma lesão comum em soco. É, então. Quebrar esse osso do dedinho. Não, não, esse aqui, esse osso do dedinho. Esse aqui, né? É o... Meu namorado falou a mesma coisa, que é a lesão do boxeador. Eu tenho quebrado esse aqui da minha mão. Você socou quem? Pior que foi, que foi brigando mesmo. Foi brigando? Jura? Jura. Eu dei um soco na cabeça, assim. A gente tava brigando, agarrado. Eu dei um soco, daí foi pra dentro e quebrou. Ai, meu Deus do céu. Eu tô achando que tá quebrado, mas... Mas não façam isso, galera. É, não é legal. Isso é outra época. Na época, podia. Foi ontem. Agora não pode mais. Foi ontem. Foi há duas semanas. Eu tô com a mão engessada ainda. Não, eu tive essa lesão, sim. Riqueira. Riqueira, manda mais uma pergunta, a gente vê se a gente já relaciona aqui. Guilherme Carrara. Por que você não pode socar o rosto? Isso poderia ser uma vantagem pra você? Olha, no Taekwondo, eu não sei. Eu nunca aprendi a socar o rosto, então talvez fosse, talvez não. Mas é regra, né? A gente não pode socar no rosto. Se socar e você apagar a pessoa, por exemplo, você tá ganhando lá de 20 a 0. Aí você soca o rosto da pessoa e apaga ela, você é desclassificado, porque não vale. E se você soca o rosto da pessoa, você toma uma falta. Chutar a cabeça pode, socar a cabeça não. Não. Por exemplo, se você tá numa final olímpica, você tá ganhando, aí soca o rosto da pessoa, a pessoa cai e não consegue voltar pra luta, você perde. Ela que ganha. Já teve algum caso de alguém que aconteceu isso? Já, teve bastante. E você acha que tem acontecido algum caso de alguém que fingiu que não conseguiria voltar? Ah, normal. Ah, é. Aí você usa seu favor. Acho que a gente vai dar também. Com certeza. Mas eu vi que é penalidade também cair de propósito, né? Tipo, você tem que fingir bem. É, se você cai, é falta. Agora, se você toma, sei lá, por exemplo, o soco, o certo é você perder a luta, se você socar o rosto da pessoa. Mas, às vezes, acontecem os erros dos árbitros aí. No último Grandes Lã, que é a seletiva nacional, aconteceu também. O rapaz deu o soco no rosto do outro, o outro desmaiou, foi pra ambulância e ele ainda ganhou a luta, socando o rosto do menino. Caramba! É, mas tem árbitro que faz errado, né? Nossa! Nossa! E não deu nenhuma justificativa do porquê aconteceu isso? Eu não sei como é que ficou a situação, mas o certo era o menino perder e valia uma vaga pro Campeonato Pan-Americano. Então, acaba destruindo o sonho das pessoas, um erro assim, né?